Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, complicar.com.br. Classificados de automóveis, é Complicar. Complicar.com.br O segmento de sedãs médios da categoria Premium é certamente o mais concorrido para essas marcas. E o vídeo de hoje trata exatamente disso. Por isso a gente trouxe aqui o Audi A4 Limited Edition, modelo que concorre aí diretamente com modelos tradicionais como a Mercedes-Benz Classe C ou ainda a BMW Série 3. E no vídeo de hoje nós vamos responder a seguinte pergunta. Vale a pena comprar e conhecer o Audi A4? E é isso que nós vamos responder para vocês. Até pouco tempo atrás o Audi A4 era encontrado apenas em três versões. A versão Attraction de entrada, a Ambiente intermediária e a Ambition topo de linha. Aliás, no nosso canal a gente tem exatamente a matéria de avaliação do Audi A4 Ambition com todos os detalhes. Essa aqui que nós estamos trazendo para vocês é a Limited Edition, uma versão especial, que é montada sobre a versão Ambiente. Detalhe interessante, tanto a Attraction quanto a versão Ambiente e essa daqui, elas vêm equipadas com um motor 2.0 de 190 cavalos. Outra característica em comum é que todas elas trazem a tração apenas nas rodas dianteiras. Isso porque a versão Ambition, além do motor ser mais potente, ela vem equipada com um sistema de tração 4, ou seja, com a tração nas quatro rodas. Essa versão Limited Edition traz algumas mudanças estéticas e até mesmo mais equipamentos em relação à versão Ambiente. Vou destacar aqui alguns deles. Vocês já conseguem ver aqui uma roda diamantada com um estilo diferente. Outro detalhe, todas as molduras dos vidros, que na outra versão são cromados, aqui são pintadas em preto. A gente também observa o teto solar, que faz parte desse pacote. O espelho lateral também é pintado em preto. E não podemos esquecer o pacote S-Line. Esse pacote S-Line traz para-choques mais aerodinâmicos, tanto na dianteira quanto na traseira e até mesmo a soleira da porta iluminada. Aqui na frente, mais algumas diferenças. A gente já observa a tradicional grade da Audi, também pintada em preto. Outro detalhe é que esse pacote já inclui os faróis dianteiros aqui totalmente com tecnologia Full LED. Um detalhe muito interessante do A4 é justamente o que ele tem aqui sob o capô. Não é qualquer motor, é um motor muito legal. Trata-se de um 2.0 litros da família EA888. A gente já viu esse motor em vários carros, tanto da Audi quanto da Volkswagen. Lá na Volkswagen, por exemplo, o Golf GTI traz esse motor. Mas aqui tem uma série de coisas diferentes. Já começa pelo seguinte ponto. Aqui a montagem do motor é longitudinal. Nos carros da Volkswagen, como por exemplo no Passat, é uma montagem transversal. E aqui já temos uma diferença bem grande. Além disso, esse motor aqui com 190 cavalos, traz algumas tecnologias que merecem ser destacadas. Para começar, ele tem 4 bicos de injeção direta e mais 4 bicos de injeção indireta. Assim, são 8 bicos no total aqui. Outro detalhe muito interessante. Esse motor tem dois ciclos de operação. Ele tem o ciclo Otto e o ciclo Atkinson. O ciclo Otto é o que é normalmente encontrado em praticamente todos os motores a combustão. É um motor de 4 tempos, sendo que você tem o ciclo da admissão, depois você tem a compressão, você tem a explosão e a exaustão. O ciclo Atkinson também tem 4 tempos, só que tem uma importante diferença. Quando você está fazendo a compressão do cilindro no ciclo Atkinson, ele ainda mantém a válvula de admissão um pouco mais aberta. Ou seja, ele faz uma compressão menor. Isso porque depois que o cilindro já subiu um pouco, aí é que ele fecha a válvula de admissão. Com isso, um motor que tem uma cilindrada maior, é como se ele tivesse uma cilindrada menor. Porque a compressão é feita num volume menor. E isso ajuda a economizar combustível. Tanto é assim que os carros híbridos, como por exemplo o Prio CT200H e até mesmo o Ford Fusion, usam motores puramente de ciclo Atkinson, pois ele é mais econômico. Mas quando o carro precisa de potência, ele muda automaticamente para o ciclo Otto, que é o ciclo que a gente já conhece. Assim, esse motor 2.0, na operação do ciclo Atkinson, opera como 1.4. E quando precisa de potência, volta a ser um 2.0. O Audi A4 é montado sob a plataforma MLB Evo, justamente por isso o motor tem montagem longitudinal. Além disso, junto com esse motor aqui, nós temos um câmbio S-Tronic, robotizado de dupla embreagem com 7 marchas. E obviamente essas embreagens são em banho de óleo. A gente consegue ver aqui que o desempenho é realmente elogiável no Audi A4. O motor entrega 190 cavalos de potência máxima. O torque é generoso, são 320 Nm, o que é bastante. Agora, detalhe interessante. Esse motor aqui, com esse câmbio neste conjunto do A4, vai de 0 a 100 em 7.3 segundos. Este é o mesmo tempo que o Jetta, com 211 cavalos, consegue acelerar de 0 a 100. Como vocês podem ver aqui, a eficiência do sistema com menos cavalos é realmente muito boa. Outro detalhe que a gente também não pode esquecer. Velocidade máxima, 240 km por hora, com apenas 190 cavalos de potência. O que mostra que o sistema é realmente muito eficiente quando o assunto é desempenho. Aqui atrás a gente também observa algumas coisas interessantes. Nós temos esse pequeno defletor de ar aqui, inclusive pintado em preto brilhante. Outro detalhe do pacote dessa versão Limited Edition, são as lanternas traseiras, totalmente em LED, até mesmo a luz de ré em LED. E outra coisa muito interessante são as luzes de seta. Isso porque elas são dinâmicas, elas correm de dentro para fora. Recurso que a gente viu pela primeira vez aí no Audi R8. Falando especificamente do porta-malas, a gente pode destacar algumas coisas interessantes. Você consegue abrir o porta-malas aqui pelo botão da chave. Detalhe, ele tem um sistema de molas que permite a abertura da tampa com muita facilidade. São 480 litros de capacidade, o que é uma boa capacidade. E as dobradiças não invadem o espaço do porta-malas, uma vez que elas têm uma área para descer sem atrapalhar as bagagens. Aqui no porta-malas a gente observa iluminação em LED. Também temos porta-objetos nas duas laterais. Outra coisa interessante é este prático ganchinho para você colocar aqui para acessar o pneu de estepe. O único senão é que o pneu de estepe é aquele pneu fininho, que quando você utiliza você não pode passar da velocidade máxima de 80 km por hora. Agora é hora da gente dirigir aqui o Audi A4 Limited Edition. Mas antes eu vou falar um pouquinho de alguns equipamentos que o carro tem aqui por dentro. Primeiramente, sistema de chave presencial. É só estar aqui dentro, pisar no freio, apertar o botão que a partida já se inicia. Por não ser a versão topo de linha do Audi A4, a gente não tem o ar-condicionado de duas zonas. O ar-condicionado aqui é de simples zona, mas ele é automático. Então você seta a temperatura aqui no marcador e ele vai manter a temperatura aqui dentro do carro. E a disposição dos botões é bem simples de ser aqui utilizado. Mas o grande lance aqui do carro é justamente o Virtual Cockpit. A gente já falou em outras vezes, em outras matérias que a gente fez com o caso da Audi, que este aqui é sem sombra de dúvida nenhuma o sistema de infotainment mais completo, mais interativo e o mais fácil de ser utilizado quando a gente olha para todo o segmento. Mesmo quando a gente compara aí com a Mercedes C200 e Q-Boost que acabou de ser lançada, que traz aí um painel virtual, o Virtual Cockpit da Audi ainda é melhor do que o que foi apresentado super recentemente aí pela Mercedes. Então eu vou aproveitar para mostrar algumas coisas aqui do Virtual Cockpit. Isso porque a interação com ele é o grande lance, é que é muito fácil de você mexer. Aqui do lado esquerdo do volante você tem aqui alguns botões que você interage aí com as principais informações. Então você tem um botão que você seleciona a função que você quer, a função principal, você tem um outro botão de roda que você acessa os menus, um outro botão ao lado da roda que você acessa as funções especiais do menu que você está utilizando e o modo view que muda a disposição dos ponteiros, ou numa tela maior ou numa tela menor. Então aqui eu já vou entrar para mostrar para vocês o computador de bordo, uma vez que nós vamos estar utilizando ele na estrada, eu vou inclusive reiniciar ele aqui agora, vocês estão vendo aqui, temos um histórico ali de 13.3 km por litro, esse aqui eu vou deixar, esse parcial eu vou zerar para a gente ver como é que fica o consumo. E temos aqui também a indicação das coisas que estão sendo consumidas no momento que nós temos o carro ligado, por exemplo, aqui ele está indicando que o ar-condicionado está gerando um consumo adicional. Menu do Bluetooth, menu de conexão do celular e o mapa GPS, que é o grande diferencial aqui porque você pode mudar uma visão menor ou maior e você consegue fazer zoom in e zoom out nesse mapa aqui com muita facilidade e esse é o grande diferencial aqui do Virtual Cockpit, porque do mesmo jeito que a gente consegue ter um mapa na frente do motorista, a gente também consegue ter um mapa na tela principal e você pode escolher visões diferentes, inclusive com exibição 3D no motorista, 2D no principal, inverter, deixar uma visão mais perto em um, mais longe no outro, e isso aqui é realmente muito legal nesse carro. Do outro lado do volante a gente tem aqui os controles do multimídia, então você pode usar aqui para a interação do volume, mudança de faixa, comandos de navegação e até mesmo atender chamadas do celular ou dar comandos de voz quando você tem um celular compatível. O carro também vem equipado com o Drive Select, que você consegue mudar o modo de condução do carro entre alguns programas pré-estabelecidos, como o Efficiency, para obviamente economia, você tem o Comfort, que é para você ter uma condução mais confortável, o automático, que vê como você está dirigindo e ajusta o carro, o Dynamic, que seria o modo esportivo, e o Individual, que você consegue configurar algumas questões, como por exemplo, o motor, você quer que ele seja ou dinâmico ou confortável, e o modo de direção também dinâmico ou confortável, aí você configura o carro da forma como você quer. Nós vamos usar o carro aqui no modo Efficiency, uma vez que a gente quer ver justamente o consumo de combustível. Por fim, cabe destacar que ainda no sistema de multimídia aqui do carro, você tem um controle aqui logo à frente da alavanca do câmbio, que você pode fazer todas as interações com o sistema, e a parte superior dela é touch, é sensível. Então, quando você está no GPS ou até mesmo, vamos dizer assim, na agenda telefônica, você consegue inserir letras. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, olha só. Como vocês viram, a gente escreveu aí a palavra Sorocaba, e ele reconhece com muita facilidade, e isso realmente é muito legal no sistema. Como vocês podem ver, o Audi ainda continua sendo o expoente tecnológico, quando o assunto é multimídia e sistema de painel aí com o Virtual Cockpit. Agora é hora de dirigir aqui o A4, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu já vou destacar é o sistema de Park Assist que esse carro tem, né? Ele não tem o sistema de manobra automático para as vagas, mas ele tem os sensores dianteiros e traseiros, como a gente consegue ver aqui a imagem da câmera de ré. Possuímos o sistema de linhas de guias dinâmicas, o que é muito legal. E você ainda consegue, aqui entrando nesse menu, fazer modificações. Você pode escolher o volume que você quer para o sistema na frente, para o sistema atrás. Então, você consegue definir como é que você quer toda a configuração dos alertas, o que é muito legal. Então, vamos lá. O freio de estacionamento é elétrico, né? Também o carro tem a função Auto Road, que é bastante útil para trânsito. Então, vamos lá para a nossa manobra aqui, com o freio de estacionamento já liberado. A gente vê que a câmera realmente é muito boa, tem uma visão bem interessante. As linhas de guias também ajudam bastante. Cabe destacar que o carro vem aí com o sistema de direção com assistência elétrica, o que é bastante bom para você, por exemplo, ter aí uma condição mais leve de condução. Como vocês podem ver, os sensores traseiros também funcionam muito bem. Bom, pessoal, a gente vai fazer o teste do tachão nesse carro um pouquinho mais lento, porque o pneu tem um perfil mais baixo, mas nós não faremos o teste de velocidade em lombada. Vamos lá. Nos tachões, como esperado, num carro Audi, a gente tem um isolamento acústico realmente muito bom, a suspensão é um pouco mais sequinha, uma vez que nós temos um pneu de perfil mais baixo. Lembrando que, obviamente, como todo carro desta categoria de veículo, são carros mais baixos. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado nos obstáculos, principalmente em lombadas, valetas e buracos, porque a frente do carro realmente tende a raspar nesse tipo de obstáculo. Então, nós vamos passar na lombada mais devagar, porque a gente já sabe que a frente é baixa. Então, não adianta entrar com velocidade nesse tipo de obstáculo, porque você vai danificar a parte dianteira do carro e isso realmente é perigoso. O que a gente pode dizer é que, como todo veículo da Audi, a qualidade de acabamento realmente é muito bom, isolamento acústico também merece elogios. E agora nós vamos testar aqui o blocreto justamente para a gente ver se essa boa qualidade se mantém. Como a gente consegue ver, mesmo no blocreto, o isolamento acústico realmente vai muito bem. Lombada, sempre devagarzinho para a gente não ter nenhum tipo de problema. E vamos fazer aqui a nossa manobra para ver como é que o carro se comporta numa manobra de giro. O sensor de estacionamento vai muito bem. E a manobra é bastante tranquila, sem nenhum problema. A gente consegue ver aqui que para o espaço que o Audi A4 usa, considerando aí a sua categoria de veículo, também não é muito grande. Assim, o uso no dia a dia do Audi A4 vai ser bastante tranquilo, o carro realmente é muito confortável. Só lembrando de você ter muita atenção com obstáculos, tachões, lombadas, pois o pneu tem um perfil baixo e a frente do carro e a parte de baixo também é baixa. E aí você tem que tomar esse cuidado adicional. Agora nós vamos pegar a rodovia. Como sempre, teste de consumo, ar-condicionado ligado, para a gente ter aí uma medição mais próxima da realidade. Cabe destacar que aqui no Audi A4 a gente não precisa tomar o cuidado de ligar o farol, uma vez que ele tem um daytime running light. E isso isenta você de ter que utilizar o farol. A gente também está vendo aqui que o start-stop está acionado, justamente porque a gente fez uma parada rápida. O carro está ativo, inclusive eu estou usando a função do auto-road, o carro está totalmente desligado. No momento em que eu piso no acelerador, ele já faz a liberação da partida no carro. Mais outro item aí, que é muito importante para você conseguir ter um pouco mais de conforto no trânsito, ao mesmo tempo que também economiza combustível. Uma vez que toda vez que você faz essas paradas mais rápidas, ele vai desligar o motor aí, caso a bateria esteja com carga, para justamente você gastar menos combustível e também fazer menor emissão de gases. Vou aproveitar agora para fazer aquela medição da velocidade em função da rotação. Vou acertar aqui a velocidade em 100 km por hora. Vamos ver aqui qual é o giro. 1.500 giros, rotação muito boa. Isso é ótimo para economizar combustível e até mesmo para o nível de ruído. Agora vou usar aqui até o Tiptronic, aqui atrás do volante, para a gente chegar aqui a 120 km, justamente para a gente ver o giro aqui em sétima marcha. Vocês podem ver aqui a troca de marcha é quase que instantânea no sistema S-Tronic. Giro alguma coisa ali na casa de 1.750 km, também um giro bastante baixo. Isso é ótimo, realmente a gente consegue ver em relação a outros carros aí que a gente testa, que o giro aqui no Audi é bastante baixo. Não podemos esquecer que esse motor entrega aí 320 Nm de torque, e isso numa rotação abaixo de 2.000 giros. E aí ele vai numa curva plana até ali na casa dos 4.500 giros. Então isso tudo favorece o carro a usar giro mais baixo sem perder força. Outra função bem interessante aqui do Audi A4 é justamente a que desengata o carro em velocidade de cruzeiro justamente para você economizar mais combustível. Para isso você tem que estar aqui no modo Efficiency. E no momento em que você tira o pé do acelerador, assim que nós fizemos agora, vocês conseguem ver ali que você tem uma indicação E, não tem mais a indicação da marcha, e o giro está ali abaixo de mil rotações. No momento em que você volta a acelerar, ele engata novamente a marcha e ele fica fazendo esse ciclo toda vez que ele percebe que o carro está numa condição em que ele pode ser desengatado. Detalhe, se você tirar o pé do acelerador e ele fizer desengatar a marcha, que é exatamente o que nós vamos fazer aqui agora, está vendo? Agora ele manteve a sétima marcha porque ele entendeu que não poderia fazer a liberação da marcha. Ou seja, ele tem um estudo que vê quando é a situação em que ele pode desengatar o carro. Mas quando você desengata a marcha, por exemplo, como agora, e pisa no freio, ele volta a engatar a marcha. Isso para quê? Para que o motor auxilie a frenagem com o freio motor e não sobrecarregue o freio. Então ele vai fazer esse ciclo toda vez que ele perceber que pode fazer isso, de modo a economizar combustível e não comprometer nem a segurança e nem a dirigibilidade do veículo. Vamos conferir agora como é que ficou o consumo. Lembrando que a gente tem basicamente só estrada aqui. Vamos acessar aqui o computador de bordo. Vocês estão vendo lá o consumo de 15.6 km por litro, o que é muito bom. Cabe destacar que segundo em metro, esse carro faz 14.3. Não podemos esquecer, estamos falando aqui de um veículo que pesa 1.405 kg e que também tem 190 cv de potência no motor. Essa economia muito boa é graças, obviamente, ao sistema de duplo ciclo que o motor tem, né? O Atkinson e o Otto, além do duplo sistema de injeção, injeção direta e indireta. Então ele vai usar cada sistema de injeção em cada ciclo de acordo com a situação. Aqui, obviamente, a gente fez uma condição bastante suave. A gente consegue ver aqui a média de velocidade ficou em 76 km por hora e a gente percorreu aqui pouco mais que 28 km, 28.5 em 22 minutos. O que prova que o Audi A4, além de ser um carro muito confortável, com bom desempenho, uma vez que vai de 0 a 100 em 7.3 segundos e tem velocidade máxima de 240 km por hora, consegue ter a economia de um veículo popular. Isso sem abrir mão, obviamente, de conforto e desempenho quando você precisa. O desempenho do A4 é realmente muito bom, isso mesmo considerando que ele não é dos motores mais potentes dos segmentos, são 190 cv. A gente tem modelos com mais potência, mais o torque de 320 Nm, mais o câmbio robotizado de dupla embreagem, ajuda muito nisso. E eu vou reduzir um pouco aqui a velocidade para poder fazer uma retomada aí até 100 km por hora, mesmo no modo Efficiency, para vocês verem como o carro é bastante rápido. Vamos lá, pisando tudo, a gente vê que o câmbio responde muito bem e olha só, já estamos a 100 km por hora, o que mostra que o conjunto consegue conversar bem e entregar aí um resultado bastante convincente quando o assunto é desempenho. Imagine que você está num acostamento e você precisa fazer uma aceleração bastante consistente para entrar numa rodovia de tráfego intenso. Bom, o que nós vamos fazer aqui, eu vou passar o carro para o modo Dynamic, inclusive vou desligar aqui o Start Stop e vou fazer uma aceleração bastante consistente para ver como é que ele se comporta. Vamos lá, acelerando tudo aqui, a gente já percebe que o motor já até dá uma distracionada. E olha só como ele chega rápido a 100 km por hora. Realmente, em matéria de desempenho, considerando apenas os 190 cavalos, o A4 é muito bom nesse quesito de aceleração. Como vocês puderam ver nesse vídeo, realmente vale a pena você ir conhecer o Audi A4 de perto. Isso por quê? Estamos falando de um carro para começar, esteticamente muito bonito aqui nessa versão, que é a Limited Edition. Mas, se você não gostar desse visual preto, você tem a opção da versão ambiente, que inclusive é mais barata. Também não podemos esquecer que temos um modelo aqui extremamente eficiente em dois itens. Tanto na questão do desempenho, quanto também na questão da economia. Aliás, uma excelente economia aqui do modelo. Bom, pessoal, a gente sempre faz esses vídeos esperando aí o seu like. Afinal de contas, é só assim que a gente sabe que você está gostando do nosso trabalho. E se você não se inscreveu, por favor, se inscrevam aí no nosso canal. Afinal de contas, as avaliações mais completas você só encontra no Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo o Comprecar. Acesse comprecar.com.br Comprecar